Olha, Três Lagoas apresentou grande queda nos casos positivos de Covid-19 registrados no município de acordo com o último levantamento, de acordo com o último boletim epidemiológico. Adáio Oliveira volta agora justamente para falar dessa notícia boa, né, Adáio? A gente sempre fala dos números que estão crescendo, mas quando tem essa queda a gente também traz com o maior prazer, né, falar que os números estão caindo. Com certeza, Rúdia, é uma notícia muito boa e que não seja somente um dia atípico dentro deste cenário desde o início de 2022, que assim permaneça, né, caindo, caindo até cessar totalmente esses casos diários, né, de pessoas testando positivo para Covid-19. Olha só, para a gente falar da representatividade desta queda, nós tivemos aí no dia 19, 386 casos aqui em Três Lagoas. No dia seguinte, no dia 20, tivemos 92 casos, 92 novos casos confirmados da Covid-19 e ontem, de acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, tivemos 17 casos. Então, é uma queda considerável, não tivemos registro de nenhum óbito nesses últimos três dias aqui em Três Lagoas. Há uma morte suspeita que está em investigação para saber se foi ou não a causa da Covid-19. É uma mulher de 57 anos que tinha doença hepática crônica. Então, a gente fica na espera, no aguardo para saber se a causa da morte foi complicações por conta da Covid-19 ou não. Não há informações se ela tinha as vacinas primeira, segunda ou terceira dose já. Mas a gente fica aguardando porque essas informações serão trazidas também no próximo boletim, né, ou nos próximos boletins emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o boletim mais recente, 22 pessoas ainda hospitalizadas. Deste total, 19 confirmadas para a Covid-19. Então, talvez as pessoas que estão assistindo digam, nossa, mas 17 novos casos e 19 confirmadas internadas. Só que essas pessoas internadas já estão, né, há cerca de três, quatro dias. Então, o boletim traz essa atualização. Então, são pessoas que talvez já entraram, né, no boletim como confirmação em outros dias. E só para atualizar a população, estamos aí com 79% da população de Três Lagoas já com o esquema vacinal completo. E isso é muito bom, lembrando também que os cuidados devem continuar mesmo com o esquema vacinal completo. Volto com você, Rúdia. Rúdia.